Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje eu recebo no estúdio Laura Opa, ela que é presidente do Sintermute, que representa os profissionais de educação aqui do Tubarão e região. Laura, no último bloco, aliás no primeiro bloco, no final, nós estávamos conversando sobre essa questão do fundo de previdência. Por onde passa essa discussão e como é que o sindicato está tentando dar esse direito aqui para os profissionais da região? Primeiramente, nós fizemos uma pesquisa nesses municípios que a gente tem conhecimento, que conhece os trabalhadores e o pessoal do sindicato, como funciona em cada município. Temos já duas agendas marcadas, uma a Cristiúma, outra a Joinville, onde a gente vai conhecer a administração do fundo de previdência, que existe uma comissão, existem conselheiros, e na maioria dos casos tem a participação do sindicato, fiscalizando o que é tirado do produto, a contribuição que é do trabalhador, que vai para lá, para fazer aquela caixinha, que a gente chama de caixinha, para poder ter a contribuição final. E aí nós fizemos todo um trabalho de pesquisa, temos aí uma ampliação já através do doutor Newton, que é o nosso assessor jurídico, e esse trabalho está sendo desenvolvido já há alguns anos, faz quatro anos que a gente vem de estudar. Na gestão anterior, o secretário de gestão da época também tinha feito um estudo, só que esse material não ficou guardado para a próxima gestão, e a gente se perdeu um pouco dos estudos que eles também fizeram. Essa discussão a princípio em Tubarão? A princípio em Tubarão. Na semana, duas semanas atrás, nós tivemos uma conversa com o prefeito Moacir, de Capivari de Baixo, que é o presidente da Murel, e ele alinhavou que vai abrir as portas para que o sindicato possa estar conversando com os prefeitos, numa reunião da Murel, e que a gente possa expor essa ideia para todos os prefeitos da região, não só para o da minha base, mas para os 18 municípios da Murel, para que a gente possa fazer um estudo junto, e quem sabe a participação, que seria por cooperação, através dos municípios. Então isso já é uma porta aberta para que a gente possa desenvolver um trabalho, porque o que a gente quer é a melhoria para o trabalhador, e com certeza cada prefeito também quer para o seu servidor público, que está lá na base fazendo o seu trabalho. Depois de toda essa discussão, isso também passa por força de lei, eu acho que vai ser um projeto na Câmara de Vereadores de cada município, enfim, para que isso seja realmente aprovado. Então para isso a gente vai precisar da cooperação de todo mundo, tanto dos servidores, como dos vereadores, da sociedade, para que eles possam estar apoiando a gente. Ele é um trabalho minucioso, não é simples de ser feito, não vai ser feito do dia para a noite, então acreditamos que vai ser um trabalho realizado durante o ano inteiro de 2014, talvez lá para o final do ano que a gente tenha uma resposta positiva da lei, do que a gente espera para que isso aconteça com o trabalhador, mas ele é um trabalho que vai ser desenvolvido com certeza nesse ano de 2014, através do sindicato. Laura, falando um pouquinho das condições de trabalho, de quem trabalha no dia a dia na educação, seja serviço geral, seja o professor, enfim, o diretor, o orientador pedagógico, esses profissionais, como é que está essa questão das condições de trabalho para esses profissionais aqui na região e o que o sindicato está observando nesse sentido e o que está fazendo para melhorar essa situação? É, as nossas condições de trabalho, elas não são das melhores. A gente tem desde salas lotadas, com espaço físico muito reduzido, em locais às vezes alugado, que está sendo utilizado para aquele fim, que é a escola, e também temos as condições de motivação do profissional, que isso, por exemplo, serviços gerais no ano passado, a gente lutou durante o ano todinho em relação à redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais para motivá-las a ficar fazendo um bom trabalho dentro das suas escolas. E isso deu resultado. A gente conversa hoje com os trabalhadores e vê o quanto eles estão motivados a trabalhar. Então, isso é uma das coisas que a gente adquiriu. Correto. Nas questões de condições, a gente até teve uma situação no município, no qual o secretário de Educação de Tubarão me chamou para que a gente pudesse fazer algumas sugestões em relação ao atendimento das crianças na educação infantil, que o município não poderia ter mais lista de espera. Claro que isso é um problema do governo municipal, mas nós estamos atentos a isso. Por quê? Não queremos salas superlotadas, não queremos piorar as condições de trabalho para as pessoas. O aluno sente muito também quando a sala é muito cheia. As salas não são ventiladas adequadamente, no geral. A gente está falando que existem escolas muito boas no município. Existe sim. Mas nós temos muitas condições precárias dentro do município que fazem a gente gerar uma série de discussões. Os trabalhadores nos pediram agora recentemente que a gente fizesse algo perante o sindicato para que a gente pudesse melhorar essas condições. E aí pensamos de estar fazendo a implicação de uma audiência pública no município, trazendo à sociedade os vereadores, o promotor, o juiz da infância e da juventude, os conselhos municipais, para que a gente possa fazer uma discussão de como estão as condições de trabalho e as condições da criança, porque primeiramente vem o direito da criança, pelo que se percebe, e perante a sociedade, nas escolas. Como é que está? Então a gente quer fazer um trabalho de discutir isso com a sociedade, de fazer o pai entender que não é só colocar o filho na escola, que a gente tem que cuidar, tem que fazer todo o trabalho de higienização, enfim. É tudo uma série de coisas que a criança normalmente fica 10 horas dentro da escola e que tem que ser vista. A sociedade tem que entender o que está sendo feito a respeito disso. Tu falou ali em uma audiência pública, né? Já tem data marcada para fazer essa discussão ou um sindicato ainda vai pleitear isso? A nossa, na verdade, teria que ser imediatamente. Mas nós estamos com uma previsão aí para maio, fazer essa audiência pública, chamar a sociedade para essa discussão. Então, a princípio, maio é a data que... Data final, a gente já quer ter uma discussão, de repente já temos a segunda audiência pública no mês de maio mesmo, para que a gente amplie os nossos debates sobre essas condições. É, porque lidar com essas pequenas crianças é uma situação mais delicada ainda e precisa de profissionais especializados e locais adequados para poder fazer um trabalho que dê resultado, né? Exatamente, a segurança tanto do trabalhador como da criança dentro do seu local. E aí ela fica a maioria do tempo dela dentro da escola. Laura, nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com o terceiro bloco do programa Cidadania. Não saia daí!